A prisão foi realizada por policiais da ROCAM com uso de motocicletas após receber denúncias. Os militares foram até esse local perto da rodovia PR-566, saída para Itapejar do Oeste, e encontraram o poste com fios cortados. Os policiais fizeram buscas e prenderam o suspeito pelo crime. Foi visualizado aí na mata um vulto, onde realizamos a abordagem, ele se encontrava com uma mochila, e essa mochila estava com as ferramentas e troquês, ferramentas aí para utilizar para o corte dos fios. O detido confessou os fatos e os policiais também localizaram os fios retirados. O material, as ferramentas e o homem foram entregues na delegacia e estão à disposição da justiça. O preso é suspeito de outros crimes semelhantes em Francisco Beltrão. Tem vídeos de câmeras de segurança aí que a gente tem o conhecimento que as características são semelhantes a ele.